Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Isso, vamos chamar a quarta agora a quarta acho que é brasileira, hein brasileira vai ficar em quarto ou terceiro? não, não sabia qual que é o nome da brasileira? Bruna, 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 Bruna Sredic Bruna Sredic ele falou E agora vai vir a tatuada Ou a Isa Pereira É, eu acho que é a tatuada A Isa fica em terceira A Renko A Andreia Renko Ah, não sei Acho que a Isa fica em segundo Mas eu vou chamar a moça tatuada Ela é brasileira também A Bruna é Essa daí, mas a outra não A próxima não A Colorado Pronto, a Isa em segundo A Isa em segundo O carinho não foi falar ontem da Colorado Ele falou, colorau Renato, tá dando essas brechas Só dando pra conhecer esse estado americano Colorau Fera Ela tava no Olímpia, né? Ela tava Você tá desnutrido Ficou no top 10 Cara, você precisa de alguma alimentação aí Que você tá batido, cara Essa colorau foi top 10 Estava no top 10 Não sei se foi Deixa eu ver que posição ela ficou no Olímpia Isabel, Isabel Isabel, Isa Franciele Matos É, mas você vê o tanto que elas estão na frente Pô, a Isa foi bem Mesmo no termo Melhor Em segundo Mas ela poderia ter vindo bem melhor Sim Se não fosse isso Mas te falar, viu Com a evolução que a Fran apresentou Acho que a Isa poderia vir de qualquer jeito A Janet que tá comentando falou assim Ela podia ter vindo melhor Mas sei como é difícil vencer a padrão Tipo É A referência A referência que tá ali já há um tempo, né? Uma coisa é a Isa Encostar na Franciele normal Mas a Fran apresentou o melhor físico da vida dela E a Fran nunca perdeu, né? Aí Na Pro? É, na NPC não Na NPC nunca perdeu Acho que não, né? Não Acho que não Vem com folga, mano Já tá com mais título que o Boston Caralho Moral, hein Franciele? Que moral, hein? E eles tão comentando, né? A meta de todo atleta Campeão do Arnold e do Olympia, né? Fechou Fechou a conta, Fran Ela não tinha ganhado ainda o Arnold? Não Primeira vez Só o Amador Ela ganhou o Pro Card no Amador Caramba Que moral, hein Franciele? Aí, receber do homem o prêmio? Tá louco Eu ajudei ela, hein? É Eu ajudei ela, hein? Eu ajudei ela, hein? Não é o que ele vai falar Pergunta rápida O Igor já foi Qual é a diferença entre treinar Qual é a diferença entre treinar para o Anderson ou para o biquíni? Ou para o fitness? Não sei, só treino para o Anderson Ele tá perguntando isso? Que todas tenham boas pernas Todo o resto Ih, tá gaga Tá dando risada Tá gaga Tá falando Pergunta Pergunta merda, né? Pergunta de merda Eu tava aqui sentado me divertindo Ih, tá gaga O velho tá gaga Olha a diferença Eu tava curtindo Perguntou sobre o treino Como é que tá o treino? É sem pergunta de treino Tinha tanta coisa para perguntar, né? Não acredito que eu tô aqui na frente Do maior ídolo que eu tenho no bodybuilding Eu sei com esse momento Eu tô emocionada Porque eu tava aqui Em 2020 lutando pelo meu Procard E hoje eu tô aqui na sua frente E é um sonho pra mim Tá falando bem inglês, Afrano Fez aula comigo Vou fazer aula com ele A Wannis exige mais perna e glúteo Agora eu tô patrocinando Eu treino três vezes por semana Perna, glúteo E superior Duas vezes por semana E a Wannis pede mais perna e glúteo Mantenha um bom trabalho Parabéns Cara, o Arnold é uma figura tão emblemática Que repara só Todo mundo que vai dar entrevista pra ele Fica meio assim, ó Fica meio longe assim, então A Fran, tipo Tá sobrando demais Olha a cintura dela, cara Ela colocou a cintura da Isa Percini Pegou emprestada a cintura da Isa Percini E foi competir É agora, hein Então três brasileiras, né? Em três melhores Três melhores Três quatro, né? Três quatro De repente se a Rayane estivesse aí Estaria ali também Oi? De repente se a Rayane estivesse ali Não, faltou Das Top seis Olimpia Gisele também não foi E faltou a Elisa Que foi a top três Olimpia também, né? Que podia ter ido É, na verdade Podia ter ido Ia dar jogo É, a Elisa ia dar game aí Ia dar game contra a Isa Fala que ia ficar top cinco A mesma coisa de um brasileiro aqui O que que é? Isso é a mesma coisa de um campeonato brasileiro De wellness É, ia ser quase Cinco primeiras Tudo brasileiro É, foi praticamente isso, né? A Bruna ficou em quarto, né? Quarto Aí as Top um, top dois brasileiro Porra, a mulher Se fudeu toda O ano todo Treinando igual caralho Ganhou um jarro de cristal Vagabundo Um buquê de rosas Cataram no cemitério E uma porra de uma camisa Ah, a Nude tá de sacanagem, né, meu irmão? Classic, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada